Com muita alegria, o Estúdio Sementes de Esperança abre as suas portas mais uma vez para receber aqui o Padre Anderson Bento, assessor de liturgia da Diocese de Apucarana, que, embora já tenha gravado alguns programas conosco, mas hoje queremos conhecê-lo um pouco melhor. Seja muito bem-vindo aqui, Padre Anderson. Muito obrigado, Cidinha, pelo convite a estar participando desse programa. Também o meu abraço a você que nos acompanha através da TATV, que é o canal oficial da Diocese no YouTube. É uma alegria estar aqui com vocês. Padre Anderson, tão pouco tempo de ordenação, praticamente um ano e meio de ordenação presbiteral, e já assumindo uma função dessa responsabilidade, a liturgia da Diocese. Como foi esse convite e o aceite para ele? Isto, como você bem disse, eu já estou completando um ano e meio de ordenação presbiteral, que foi ordenado o Padre no dia 22 de outubro de 2017. Mas, desde julho de 2017, eu já estava sendo encaminhado para assumir como assessor da Pastoral do Canto e Pastoral da Liturgia na Diocese. O padre que me precedeu nessa função foi o Padre Edson Zamiro, que ao longo de cinco anos desempenhou esta função de assessor da Liturgia e o Padre Rodercio Ferreira, então, era o assessor do canto pastoral. Com a saída do Padre Edson, eu fui escolhido para essa função pelo Dom Celso e acabou se unificando as duas funções. Eu assumi como assessor do canto, a função do Padre Valdeci, e assessor da Liturgia, que era o serviço desempenhado pelo nosso querido Padre Edson Zamiro. É, de fato, uma grande responsabilidade. E eu me desesperaria se não estivesse acompanhado de tanta gente boa, que me ajuda bastante nessa função. E já falando da responsabilidade, não só da Liturgia da Diocese, recentemente lhe coube ainda um desafio maior, que foi organizar toda a posse do nosso novo Bispo, Dom Carlos José de Oliveira. Como é que foram os preparativos para esta festa tão linda, da qual tivemos alegria, inclusive, de registrar e mostrar aqui no canal? É, de fato, foi uma grande missão, uma grande incumbência. Alguns brincam que foi o meu batismo na Liturgia da Diocese, né? Foi a prova de fogo mesmo, e talvez o maior desafio que eu tenha enfrentado no meu ministério presbiteral até agora, para organizar a posse de um bispo, é algo que acontece raras vezes na história da Diocese. Esta foi a quinta posse de um bispo em 52, 53 anos de história da nossa Igreja Diocesana, e coube a mim coordenar a questão litúrgica da posse de Dom Carlos. Nós tivemos várias reuniões para poder preparar a posse, segundo aquilo que o cerimonial dos bispos prevê para a tomada de posse de um bispo. Nós não fizemos, simplesmente, um rito tirado da nossa cabeça, mas executamos aquilo que a Igreja orienta para tal ocasião. Padre João Osório, Padre Geraldino, Padre Leandro e eu, é que sentamos várias vezes, refletimos, pensamos, e graças a Deus conseguimos executar bem a Santa Missa de posse. Antes da missa, eu também havia conversado com o Dom Carlos, tivemos duas reuniões, onde nós definimos os detalhes, os pormenores da cerimônia. E graças a Deus, hoje, depois de ter passado quase dois meses da posse, nós nos alegramos porque, de fato, a Diocese fez bonito, fizemos um bom trabalho. A palavra é essa mesmo, fez bonito e muito bonito, Padre Anderson. E, na sequência, já o trouxemos também para o nosso canal, aproveitando a liturgia da Semana Santa, que são celebrações belíssimas, eu falei, nós precisamos alguém falar sobre o assunto, e nada melhor que o nosso assessor de liturgia. Agora, eu comentei, passa o tempo, Pascal, nós temos outras festas litúrgicas importantes. E agora, é claro, queremos novamente o nosso assessor falando para nós sempre, porque eu acho que se há um campo vasto nesse terreno das pastorais, e também para chegar no nosso público, que envolve muito, é a liturgia, né, Padre? Porque, por mais que a pessoa vá apenas às missas dominicais, mas já é um contato com a liturgia que ela tem. Então, é um assunto que realmente interessa a todos, concorda comigo? Eu concordo plenamente, e a Igreja está totalmente de acordo com essa reflexão. O documento Sacro Santo Contílio, que é um documento do Conselho Vaticano II, o primeiro documento a ser aprovado nesse grande evento que foi o Conselho, ele trata sobre a liturgia. E quando diz sobre a liturgia, afirma que ela é o cume e o ápice de toda a vida cristã. Toda a nossa catequese, ela direciona para a celebração do mistério de Deus, ela direciona para a liturgia. Toda a nossa pastoral, ela tem a sua fonte na liturgia, e de certa forma, a sua culminância também no ato celebrativo. Nós fazemos pastoral, mas levamos todos a celebrarem os mistérios de Deus, de modo especial, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A liturgia, de fato, ela é o centro, tudo provém dela e tudo caminha para ela. Daí a importância de nós divulgarmos a liturgia, conversarmos sobre Santo Agostinho, ele tem aquela máxima da necessidade de compreender para crer e crer para compreender. Então, por vezes, nós não aproveitamos aquilo que celebramos pelo fato de não conhecermos, de não termos um conhecimento mais aprofundado do rito, do sentido teológico, da profundidade bíblica, das leituras daquela cerimônia. Agora, quando nós conhecemos o que celebramos, então a nossa experiência celebrativa é rica, nós aproveitamos bem mais. Daí a importância de, no nosso DAV, termos quadros, termos meios que acabem propagando e falando sobre a liturgia. Como eu comentei nos bastidores, o nosso desejo é que, quando você conseguir se organizar mais, que venha ter um quadro realmente ao longo de todo o ano, para nos ajudar a entendermos as liturgias dominicais de todo o tempo comum. Agora, quando isso ainda não é possível, nós vamos escolher esses momentos especiais. Então, agora, quase que finalizando esse tempo pascal, nós temos pela frente a festa da ascensão do Senhor, temos Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, e aí nós vamos conseguir que o Padre Anderson venha falar para nós de cada um desses temas, para nos adiantar um pouco aquilo que cada um daqueles que nos assistem, ao celebrar no domingo próprio para essa festa, já vá um pouco mais preparado, na filosofia de Santo Agostinho, já conhecendo melhor, para poder aproveitar mais? Isso é possível, né? De fato, é um desejo meu também poder semanalmente vir trazendo conteúdos de liturgia, de modo especial, um resumo sucinto das leituras, uma pequena reflexão sobre a liturgia de cada domingo. E como você mesmo disse, eu preciso me organizar. Então, aos poucos, a gente vai se organizando, nós vamos também nos organizando na minha comunidade, vamos achando tempo para esse apostolado que é tão importante, que é o apostolado da comunicação. Mas, mais para frente, então, eu estarei vindo falando sobre essas festas que você citou, Pentecostes, Ascensão, Corpus Christi e também a festa de Santíssima Trindade. E, aos poucos, a gente vai colaborando com a diocese e vai ajudando você, que nos acompanha aí de casa, a compreender melhor o mistério que nós celebramos, a Páscoa do Senhor e dominicalmente, no domingo, que é a nossa Páscoa semanal. Olha, Padre Anderson, em nome da DATV, de toda a nossa equipe, a gente lhe agradece extremamente pela sua disponibilidade. Esse canal, o desejo dele, desde o início, foi fazer essa catequese, oferecer essa formação ao nosso público, não em conteúdos que eu costumo brincar que sejam muito efêmeros, mas aquilo que fica e que é interessante nós conhecermos, e a liturgia, certamente, que é um ponto muito importante. Pedir que o Senhor continue participando mesmo conosco, ajudando a enriquecer sempre a nossa grade, que ganhamos nós aqui com a DATV e ganha também o nosso público. E creio que você, anexando mais algo no seu currículo ainda, fazendo parte da história desse canal ainda recente, com um ano e alguns meses de atividade, mas que, aos poucos, vai avançando. Amém. Eu agradeço o convite mais uma vez. Eu fui ordenado padre para a igreja, não para mim, não para a minha paróquia, não para o grupo do qual eu sou assessor, liturgia e canto, mas padre a serviço da igreja. E eu imagino que este veículo de comunicação, ele tem o poder de abranger a totalidade da nossa igreja diocesana, um meio onde ainda nós precisamos de um espaço cada vez melhor, que é o meio das comunicações sociais, da internet. Então, contem comigo sempre, contem com a minha amizade, e principalmente com as minhas orações. Amém. Muito obrigada por estar conosco. E aí fica sempre aquele convite, para que você acesse o nosso canal, youtube.com.br e até uma próxima oportunidade, estejamos aqui novamente com um novo bate-papo, com novos convidados e muitas novidades para vocês. E aí